Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando um antes e um agora E o depois O que você me deixa tão solto? Se eu me interessar por alguém Se ela de repente me ganha Enquanto a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama É só que é da boca pra fora Ou você me ganha ou não está madura Mas se o dia chegar muito louco Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Mas se o dia chegar muito louco Deixa essa noite saber Se o dia foi pouco Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Minha cara pra quê? Tantos pratos Se quero te amar e te amar Te amar outros sonhos Quantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua Como se fosse uma lua Que encontrar Eu amava como amava o pescador Que se encanta mais com a rede que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te encontrar Abraço a todos Eu amava como se fosse uma lua